A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. A tempestade vai ser acalmada, diz o Senhor. Tu chegou até aqui com o teu coração ansioso por causa da tempestade. Com o teu coração inquieto por causa da agitação. E Deus te trouxe aqui nesse vídeo, nesse exato momento. Porque Ele tem consolo para a tua alma. Deus tem refúgio para o teu coração cansado nesse exato momento. Hoje tu acordou pensando, eu estou cansado, eu não aguento mais. Eita Deus! Tem alguém que acordou hoje pensando, até quando eu vou ter que continuar passando por isso? Eu vou ter que continuar enfrentando isso? Até quando eu vou ter que permanecer nessa mesma condição? Até quando eu vou ver os dias se passarem? E a situação permanecer? E hoje Deus te visita. E Deus traz alento ao teu coração cansado. Sabe? Deus me mostra alguém que chegou aqui hoje cansado. Existe uma pouca força. E o desânimo já tem tomado conta do teu coração. O desânimo já tem te feito pensar que as coisas não vão mudar. Só que Deus é o Deus de reboliço. Deus é o Deus que vai onde tu não pode ir. Eita Deus de mistério. Deus é o Deus que faz o que tu não pode fazer. E Deus manda te dizer que tem um negócio aí para acontecer. Eita Deus! Algo vai acontecer contigo, viu? Algo vai acontecer contigo. Tu não vai continuar no meio dessa tempestade, não. Tu não vai continuar vivendo desse jeito, não. Tu não vai continuar passando por essas mesmas coisas, não. Tu não vai continuar nessa fase difícil, não. Eu vejo Deus arrancando alguém. De um tempo de tempestade. Eita Deus de mistério. Sabe a visão que Deus me dava aqui? Antes de passar aqui para você a palavra que Deus me entregou. Eu via muita chuva. Eu via muita chuva. Eu via uma tempestade. Mas, embora a chuva fosse intensa, eu olhava para o outro lado. Eu olhava para o horizonte. Deus me inquietava olhar para o horizonte. E quando eu olhava para o horizonte, eu via como se no céu as nuvens estivessem limpas. As nuvens estavam limpas. O céu estava bem azulzinho com aquelas nuvens bem branquinhas. E Deus falava assim comigo. Filha, diga para alguém que a tempestade vai passar. Eita Deus de mistério, diga para alguém que tem um novo horizonte se aproximando. Eita Deus de mistério. Levanta a tua mão aí do outro lado e me deixa profetizar sobre a tua vida. Ei, toma posse desse novo horizonte. Toma posse de algo novo aí. Deus está te dizendo, ei, vou cessar a tempestade. Eita Deus de mistério. Deus vai cessar a tempestade em tua vida. Porque um novo horizonte se fará. Onde a chuva não vai mais fazer parte. A chuva não vai mais interferir. Tem coisas aí que precisam acontecer urgentemente. Assim Deus me revela. Tem coisas aí que tu já esperou demais. Tem coisas aí que tu não quer mais esperar. Porque quanto mais tu espera mais algo se desestrutura. E tu pediu a Deus por pressa. Tu pediu a Deus para te tirar dessa tempestade. Para te tirar. Eita Deus de mistério. Eu vejo uma tribulação grande chegando ao fim. Eu vejo uma tribulação grande sendo aquietada. Eita Deus. Ainda sou o Deus que acabo com essa tribulação. Ainda sou o Deus que trago um novo tempo. Sobre, eita Deus. Sobre a situação. Olha a palavra que Deus mandou te entregar aqui. Para tu saber que esse tempo está passando. Cantares de Salomão capítulo 2. Versículos 11. E a partir do versículo 12 vai dizer. Porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chegou. Já existe flores na terra. Eita Deus de mistério. Sabe quando você está caminhando. Parece que você está pisando só em espinhos. Sabe quando somente espinhos ferem os teus pés. Sabe quando o motivo que você tem é só para se entristecer. Pois é. Deus falava aqui comigo que algo vai acontecer em tua vida e que vai trazer um motivo para tu se alegrar. Eita Deus de mistério. Tem um motivo chegando ao qual tu vai se alegrar. Deus te diz assim. Eis que passou o inverno. A chuva cessou. Deus te diz assim. Hoje esse problema. Que tem inquietado aí o teu coração. Estou eu cessando hoje. Eita Deus de mistério. Estou eu cessando. Declara aí nos comentários. Deus cessou. Deus cessou. Tem algo para acontecer na tua vida. Que tu não vai mais se sentir pressionado como tu está se sentindo. Tu não vai mais se sentir esgotado. Tu não vai mais se sentir. Eita Deus atribulado. Eu vejo alguém que se sente como se estivesse vivendo um tempo de pressão. Eu vejo alguém como se estivesse sabe quando você está se sentindo pressionado. Quando você está abatido. Quando você olha para um lado você vê problema. Olha para o outro você vê problema. Olha para frente você vê tribulação. Ai meu Deus. A notícia muitas vezes que chega não são notícias boas. Mas são notícias que faz tu pensar que as coisas estão piorando. Eita Deus de mistério. Sabe quando acontece tudo de uma só vez? Eu vejo alguém que está dentro de uma situação onde está acontecendo uma sequência de acontecimentos contrários. É uma sequência de acontecimentos contrários. Mas Deus está dizendo assim hoje. Eu estou entrando no meio da tua tempestade. Para tu não saber que tu não está só. Eita Deus de mistério. Recebe aí do outro lado a visita de Deus e tu vai ver que tu não está só. Vai ter uma ação de Deus no meio da tua tempestade. E pelos olhos da fé. Olha e veja. O novo horizonte ao qual estou eu. Eita Deus de mistério. Ao qual estou eu trazendo. Diz o Senhor. Eu vejo alguém aqui. Que vai ver algo diferente acontecer. Tu vai ver algo diferente acontecer. Deus tem um milagre. Dentro dessa situação para fazer. Prepara aí o teu coração. Tu vai viver milagre. Prepara aí o teu coração. Tu vai viver um sobrenatural. Prepara aí o teu coração. Porque chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. E passou o tempo de chorar. Deus está dizendo assim. Filha fale para alguém que dá mais tempo de chorar. Tu tem chorado muito aí. Tu tem se angustiado muito aí. O desespero. Tem tomado conta do teu coração. Porque está sendo difícil. Passar por isso. Não está sendo fácil. Para você. Ver. O tempo ir passando. E tu perceber que as coisas estão se complicando. E que nada muda. Não está sendo fácil. Para você. Observar as circunstâncias da situação. E não saber como mudar. E não saber o que fazer. E Deus falava assim comigo. Fale para alguém filha. Que até agora. Nada foi mudado. Mas de agora para frente. Eu estou chegando para mudar. Eita Deus de mistério. Tem uma agitação aí na tua vida. Tem uma tribulação aí. Tem uma complicação aí. Que Deus está dizendo. Eu vou cessar. Eita Deus de mistério. Eu vejo uma tempestade passando. E eu vejo a bonança ficando. Eita Deus. Sabe? A visão que Deus me dá aqui. É de uma brisa. E a palavra que Deus me entrega aqui. Nesse exato momento para te dizer. É calmaria. Deus te diz assim. Calmaria. É o que vou eu inserir em tua vida. É muita agitação. E tu não tem aguentado. É muita tribulação. E tu está esgotado. É muito problema. E tu não tem aguentado. Eita Deus. Tu não tem aguentado. Porque é muita coisa atrás da outra. É muita coisa que está acontecendo nos últimos tempos. Só que Deus te diz assim. Ei. O que vou eu fazer? Vou fazer acontecer uma sequência de acontecimentos bons. Está para chegar uma sequência de acontecimentos bons. Escreve aí. Escreve aí. Deus te diz assim. Escreve aí. Então somente espere. Uma sequência de acontecimentos bons. Vai chegar. Para desestruturar toda sequência de acontecimento ruim. Aí em tua vida. Foi muita coisa. Uma atrás da outra. Mas Deus está me mostrando aqui bênçãos. Eita Deus. Sem medidas. Uma atrás da outra. Eita Deus. Deus está dizendo assim. Ei filha. Fale para alguém que são muitas bênçãos. Sem medidas. É muita coisa que eu vou mexer. Eita Deus de mistério. É em várias áreas que eu vou mexer. Deus está mexendo em várias áreas da tua vida. Para estabilizar a tua vida. Tu não vai mais passar por isso não. Deus vai te arrancar dessa tempestade. Deus vai te arrancar daí. Tu está em uma posição de dependência. Tu está em uma posição de necessitar. Tu está em uma posição. Sabe que quando você fica ali numa situação que você não pode mais mover uma palha. É assim Deus me revela que é a situação que tu chegou. Mas Deus é quem vai te mover daí. Eita Deus de mistério. Deus vai te mover daí. Essa realidade não vai mais fazer parte da tua história. Deus está te dizendo aqui hoje. Eu vou te arrancar dessa situação. Eita Deus de mistério. Levanta a tua mão e declara aí nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Deus te arrancará dessa situação. E tu vai cantar. Eu vejo alguém cantando aqui. Eu vejo alguém cantando indo da vitória. Sabe. Eu vejo alguém que andou nos últimos tempos. Nos últimos dias. Onde você só reclamou e se entristeceu. E muita coisa te frustrou aí. Muita coisa inesperada também aconteceu. Sabe quando vem coisas que a gente não está esperando. Eu vejo uma pessoa que chegou até aqui hoje. Que não esperava que isso acontecesse em tua vida. Teve algo aí que veio. Veio muito rápido. E desestruturou tudo. Muito rapidamente. Tu viu de repente tudo desmoronar. Tu viu de repente tudo acabar. Tu viu de repente tudo mudar. E Deus manda dizer pra você. Acalma o teu coração. Porque eu estou entrando dentro dessa situação hoje. E estou entrando pra resolver. Sossega o teu coração. Porque o motivo que te fez chorar. É o motivo que vai te fazer cantar. Eita Deus do mistério. Recebe aí do outro lado essa palavra. Porque tu não vai mais sofrer com isso. Deus está dizendo assim hoje. Vou colocar um basta na tempestade. Vou colocar um basta. Colocarei um ponto final na situação. Diz o Senhor. Veja alguém aqui. Que por vezes você quis se desesperar. Por vezes você não conseguiu acreditar. Por vezes você tem pensado aí que nada vai mudar. Sabe por quê? Por causa das circunstâncias. Por causa da situação do que tem acontecido aí. Tem te feito pensar que daí nada mais vai ser mudado. Tem te feito pensar que esse vai ser o teu último estado. Mas Deus manda dizer pra ti. Te prepara. Te prepara pra caminhar. Te prepara pra se mover. Eita Deus do mistério. Te prepara pra se movimentar. Porque não é mais tempo de inverno. É tempo de primavera, irmão. É tempo de primavera de Deus. E na primavera de Deus. Eita Deus do mistério. Tem flor no campo. Na primavera de Deus. Tem alegria. Na primavera de Deus. Tem conquista. Na primavera de Deus. Tem testemunho. Na primavera. Eita Deus do mistério. Tem fim de luta. Na primavera de Deus. Tem ciclo sendo iniciado. Na primavera de Deus. Tem fase nova. Começando. E Deus te diz assim. Eis que te arranco dessa fase. Eita Deus do mistério. Te arranco dessa fase. E te faço caminhar pra entrar na nova fase. Toma posse aí dessa palavra. Da parte de Deus. Diretamente pra o teu coração. Deus te visitou. Agora no momento da tua tempestade. E muito em breve tu voltará aqui nos comentários. Pra contar o teu testemunho. Sobre o que Deus fez em tua vida. Amém? Deus te abençoe.